O governador foi muito presente na cidade de Balsas, presente com muitas obras como hospital regional, parque centenário, pavimentação asfáltica, patrulha agrícola. Então é o governador de todos nós. Então eu só queria parabenizar o governador e nós vamos retribuir isso nas urnas, o que ele tem feito pela cidade de Balsas e principalmente pelo Maranhão.